E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nessa cozinha, não sei, para vocês que seguem aí o nosso trabalho, o nosso canal, sabem muito bem que a gente fez essa bancada em porcelanato já tem quase três anos. E eu queria mostrar para vocês o resultado dessa bancada depois de quase três anos de uso, como que está a bancada depois que a gente fez. Então, vem comigo nesse vídeo, compartilhe aí esse conteúdo para mais pessoas, porque isso aí ajuda muito, amigo Oliveira. E deixe nos comentários a sua opinião, se você faria uma bancada como essa, ou se você tem vontade de fazer, ou se você não faria. Então a gente vai falar e vai tirar algumas dúvidas aqui de vocês. E se faltar alguma coisa, coloca no comentário que a gente vai ter o prazer de responder vocês, beleza? Pessoal, então está aqui, essa bancada foi feita. Há quase três anos, o uso dela aí, como vocês podem observar, está muito parecido quando a gente terminou a bancada. É claro que com o tempo, algumas coisas vão acontecendo com todo o material, tudo que a gente faz, se não tiver cuidado, se não tiver manutenção, vai estragando, vai deteriorando, beleza? Então aqui, como vocês podem ver, a bancada está ainda no seu perfeito estado, mas só salientando aqui nesse vídeo uma coisa. É de importância, você que está assistindo o vídeo aí, lembrar que você precisa ter um cuidado com tudo, não só com a bancada em porcelanato. Até uma pedra de granito, seja ela qual for, ou do sintético, também você tem que ter cuidado. Porque se você pegar uma panela quente, você cozinhou ali no fogão a gás, e ela está cheia de carvão, porque o gás, dependendo do que você usa, ele solta aquele troço preto na panela. Então você tem que ter um cuidado para não arrastar isso em cima, seja de porcelanato, ou seja de granito, para não danificar. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós temos um porcelanato claro. E se fosse colocar uma pedra aqui, seria um porcelanato claro. E se você optar por uma pedra de granito escuro, colocaria aqui um porcelanato mais escuro. Mas tudo tem que ter um cuidado, tá? Por exemplo, essa bancada foi revestida por cima de um concreto, de uma estrutura armada de concreto que a gente fez. E a gente fez muito bem feito, muito bem revestido. Mas se você não tiver cuidado, em cuidar aí do produto que você tem aí, que no caso aqui é a bancada, com certeza você pode ter alguns problemas. A gente vê aí algumas pessoas que não é o meu caso, não é o nosso caso aqui, tá? A gente vê aí algumas pessoas reclamando, às vezes, das bancadas que são feitas. Porque o nosso caso aqui é muito diferente. O nosso caso aqui a gente fez e revestiu por cima do concreto. Mas a maioria, 80% das bancadas em porcelanato, elas não são revestidas por cima do concreto. É feito aí uma estrutura metálica, ou até mesmo se coloca aqui só, mesmo umas cantoneiras de ferro, e as pessoas chumbam e colocam por cima. E aí o que acontece? Se você pegar um soquete, alguma coisa assim, e for socar, ou for bater uma carne, pode vir a trincar, como já vi em alguns casos na internet, tá? Mas no nosso caso aqui não tem problema nenhum. Por exemplo, eu posso subir aqui em cima dessa bancada, tranquilamente, porque toda a estrutura que a gente fez aqui, é muito resistente. Isso aqui tem concreto, tem ferragem com força. Então, como vocês podem ver, eu estou em cima da bancada aqui, eu só não vou andar aqui em cima dela aqui, por conta de uma questão de higiene, que o meu pé também está sujo, né? Eu não posso subir aqui, porque a pessoa que reside aqui está usando a bancada. Então, a gente não pode subir aqui em cima agora. Mas eu subi e sentei aqui, só para vocês verem, que essa bancada ficou muito famosa, porque eu fiz um vídeo andando em cima dela, e tinha pouco tempo que eu tinha feito ela. Então, é muito melhor uma bancada dessa, é mais resistente. Mas se você não quiser fazer de concreto armado, a gente tem a opção de fazer uma estrutura toda em metalom, aí você faz a base da frente e coloca de 50 ou de 40 em 40 centímetros o metalom aqui e você arruma ou uma peça de porcelanato mais inferior para colocar por baixo, para reforçar, fazer uma dupla colagem e faz assim que também vai ficar muito top, muito resistente. Lembrando que, quando a gente faz o 45 graus da bancada e cola aqui e faz esses acabamentos top aqui, vocês têm que lembrar que isso daqui é um porcelanato e foi feita a emenda. Por isso, é importante que você faça essa emenda aqui com um pouco mais de espaço. Não cola muito ajunto, porque senão, se você colar, vai ficar com uma quina muito viva. E aí, você deixando um espaço, tem como você fazer uma quebrada aqui, que se chama efeito de dobra. E aí, quando você estiver utilizando a bancada aqui com uma panela grande e tal, se você tem uma pancada muito forte aqui, pode acontecer de quebrar uma quina dessa aqui. Então, são essas coisas que podem acontecer ao longo do uso da sua bancada de porcelanato, se você não tiver um cuidado, né? Mas, fora isso, não tem problema algum. Essa cuba aqui, essa cuba aqui, foi colocada por baixo, tá? Até muita gente questionou, porque se tivesse que trocar, o que faria? Mas, se a gente tiver que trocar aqui, a gente pode colocar uma por cima ou fazer um corte aqui nesse metal aqui, claro, vai perder, e colocar outra embutida por cima. Agora, o melhor, o mais correto, é fazer esse encaixe aqui, e colocar essa cuba embutida por cima. Por quê? Porque aí, você vai ter a proteção da própria cuba aqui. A gente faz assim até hoje, vai depender do cliente, mas, o mais importante, melhor e mais resistente, é que coloque essa cuba por cima aqui, porque quando você vai lavar umas panelas, não vai ter problema de você bater aqui e quebrar a quina aqui do porcelanato. Claro, só lembrando, porcelanato, ele, principalmente, porcelanato de massa única, é um porcelanato técnico, ele é muito resistente, não é qualquer coisa que vai quebrar ele. Mas, nesse caso, quando a gente faz esse tipo de serviço aqui, esse aqui é um porcelanato que ele é mais em conta, não quer dizer que ele é barato, mas ele é mais em conta, e é 80 a 90% das pessoas que optam em fazer bancada, utiliza esse daqui. Por quê? O porcelanato técnico, o porcelanato de massa única, ele é cinco vezes, ou até mais caro, do que um porcelanato desse. Então, geralmente, as pessoas não têm condições de comprar um porcelanato técnico para fazer esse tipo de serviço. E lembrando que não é em todo lugar que tem um porcelanato desse próprio para fazer esse serviço aqui. Então, a gente está mostrando para vocês o resultado da bancada de porcelanato depois de quase três anos de uso. O que vocês acharam aí desse vídeo? O que vocês acharam aí do resultado da bancada depois de quase três anos de uso? Eu quero que vocês deixem aí no comentário e deixem aí bastante like, deixem aí uns 500 likes para o amigo Oliveira. Quando esse vídeo atingir 500 likes, a gente vai fazer aí um compilado do vídeo que já tem. Você pode procurar aí que tem o vídeo dessa bancada aqui. Tem o vídeo fazendo a parte do concreto, tem o vídeo fazendo a parte do revestimento da bancada separado e tem o vídeo com os dois juntos, tá? E aí, quando a gente bater aí 500 likes, eu vou fazer um vídeo, eu vou reduzir esse vídeo porque ele é muito grandão, eu vou reduzir esse vídeo e vou fazer um vídeo narrado, falando de valores e mostrando e falando e mostrando a confecção dessa bancada aqui para vocês aí. Então, eu conto com a ajuda de todos vocês aí nesse vídeo aí e queria saber de vocês a opinião, o que vocês acharam e se vocês fariam. Para vocês que estavam esperando esse vídeo aí ficar pronto, que era um review aí da bancada depois de quase três anos de uso, eu espero que esse vídeo ajude a todos vocês, tá? Um forte abraço do amigo Oliveira, que o Senhor Jesus Cristo os abençoe e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!